Bom, nós vamos agora prestar a nossa homenagem, que vai ficar permanente aqui, que é batizar a Psicologia Médica, a Sala da Psicologia Médica e a Sala do Sr. João de Melo Filho. A ideia inicial é de que a Eunice viesse de serrar a placa, mas infelizmente ela não pôde vir. Então, foi a ideia de que os filhos mais velhos da UERJ, do Júlio, elas eram a Bairro e eu, de serrar a subibir da placa. Então, vamos lá, porque... 1, 2, 3, 4. Ô, Zeca, eu vou cantar um mantra do amor, tá? Um tarra, tu tarra, tu rei, sua Um tarra, tu rei, sua